Uma semana atrás eu criei o mundo perfeito Com casas, ruas, pessoas interagindo, recursos infinitos e até eleições funcionando Era o servidor dos sonhos, mas eu... Eu cometi um erro Por achar que nada de mal podia acontecer com o meu servidor Eu esqueci o servidor aberto por 3 dias 3 dias aberto com pessoas interagindo, quebrando, construindo O que basicamente fez com que o meu servidor sobrecarregasse Não permitindo que ninguém mais consiga entrar Mas o pior de tudo é que com o servidor sobrecarregado Depois que a última pessoa online sair do servidor Ele é fechado automaticamente, resetando o mapa do zero Bom dia a todos, senhores Isso, pode soltar o fogo Solta o fogo, exatamente Hoje é um grande dia pra nossa cidade de RX, senhores e senhores Porque tivemos a notícia Dos admins do servidor Que o servidor está bugado E que depois que a live fechar, não vai ter mais mundo Tudo que a gente fez, eleições, casas Vai ir pro buraco, vai estar tudo errado Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos Ao apocalipse É o fim do mundo, parabéns E boa sorte Barra PVP Ativado Bom, esse é o fim do mundo, é boa sorte É, eu queria saber o que aconteceu É, aqui tá um pouquinho de água, sugiro que vocês desçam É, vão embora, é melhor viver, né É melhor viver É fundamental, exatamente F F É F Se o mundo acabasse na vida real Exatamente isso acontecia Imagina que você tá num auditório, um cheio de gente E você descobre que o mundo vai acabar O que você vai fazer naquele momento? Ah, não Começar a bater nas outras pessoas Afinal, o mundo vai acabar Ô amigo honesto O capivara tem tratado do amigo honesto Ele era político Será que é isso que ia acontecer? As pessoas iam atrás dos políticos Se soubessem que o mundo tava pra acabar Ninguém mais se importa com ninguém Metade do servidor já morreu 100% de servidor 50% morreram em menos de 10 segundos Calma aí, ele tá dropando coisas Por que você não aceita? Esse cara tá realmente motivado E acabar com o amigo honesto Calma aí, eu tenho um plano Espere amigo honesto Pegue placas Escreva aí no amigo honesto Espere, 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 espere Espere Deixe ele te convencer De que merece uma vida boa Como político, você pode ter cometido erros Mas agora, no apocalipse desse mundo As pessoas devem perdoar umas às outras O amor é fundamental Mesmo tu me matando Eu te amo como ser humano Isso é lindo, capivara Meu Deus, olha isso É lindo O fim do mundo não é tão ruim assim Vocês sabem que quando esta live fechar O mundo vai ir embora Mas e o amor? E o carinho? E essas construções maravilhosas? Uma assembleia que fizeram O que é isso aqui? Reverso neles Hippie, amigo Como é que tinha um túmulo pro amigo honesto? Se ele ainda tá vivo As notícias não são boas, amigo honesto Vamos ao túmulo, amigo Que? Amigo honesto? Estão protegendo sua morte na cidade O cara tá comemorando O mexicano tá comemorando Amigo honesto, existe uma profecia No topo da cidade Falando que você vai morrer E agora você tá vivo Com amigos O capim Que era seu rival É seu amigo O Dragon Marv E agora virou seu amigo E o mexicano tá aqui correndo Com o chapéu de mexicano E soltando fogos Porque ele quer que você morra Confira as profecias O apocalipse que diz Que você será morto Ali Mas já apagaram a sua placa Não, de amigo honesto Imundo Taca lixo nisso Não deixarei Um amigo honesto viverá Mas eu sugiro que você saia daqui Amigo honesto Que as profecias dizem Que aqui vai virar seu túmulo Então é aqui que você vai morrer Eu sugiro que Pra evitar que as profecias se cumpram É, sai daqui Todos aqui somos irmãos No fim do mundo Os caras realmente conseguiram Criar uma comunidade de amor Uma comunidade Meu Deus Olá, Vascaíno Bom dia O que que é isso? Devemos fazer o sacrifício Calma, mas Quem é o sacrifício? O amigo honesto? Meu Deus Eu já entendi o que tá acontecendo O mundo No Nipse Sendo dividido entre dois tipos de pessoas As pessoas que querem sacrificar O amigo honesto Para que acabe o bug E o mundo possa continuar E os irmãos e amigos E os amigos honestos Que querem fazer com que a profecia não se cumpre E ele continue vivo É oficial, senhoras e senhores Este é oficialmente o fim do mundo 35 pessoas restantes nesse mundo Você Toque a trombeta Você, cara com o chapéu do Kiko Toque a trombeta Profeta Toque a trombeta Você tá me dando medo Eu não quero morrer Você vai A distribuição de trombeta do apocalipse Calma aí Eu tô vendo um negócio Eu tô vendo um negócio Ah, tá Que susto Eu pensei que ele atrás do amigo honesto Que susto O quê? É o fim do mundo mesmo Meu Deus Sobraram 29 Sobraram 29 pessoas Vai chegar um momento Que não vai sobrar ninguém Capivara? Um amigo do amigo honesto? Meu Deus Não se matem Sejam amigos Calma aí O povo tá O povo tá se abrigando aqui em cima Calma aí Eu quero ver o que eles criaram aqui Cara, vocês tem que ser muito cagados Pra ter sido atingido por um raio Tomem cuidado Estamos no fim do mundo Santana dos... Que era a presidência? Meu amigo Que presidência? O mundo tá acabando? Vocês são a única ordem Unida aqui Pra acabar com o mole Brincadeira Cara, a notícia boa É que vocês estão livres E que vocês estão juntos E unidos A notícia ruim É que daqui a pouco Alguém descobre o esconderijo de vocês E vai todo mundo ir pro buraco Porquimber mandou 5 reais Salve O impostor manda aquele salve maroto Aquele salve de quem tá com o buraco todo cheio Né? Meu lado Olha o que esse maluco manda, velho Posso ser o cavaleiro do apocalipse? Pode sim Escolhe um cavalo Um cavalo branco Aqui, aí está Será que eu conto pro cavaleiro do apocalipse Que antes ele precisa entrar em cima do cavalo Com as mãos vazias? Curioso, né? Curioso Agora vai lá, Pocotó Vai lá Calma aí Se a pessoa estiver em cima do cavalo E cair de queda Ele não vai sofrer dano de queda O cavalo que vai morrer, não é? Isso é uma experiência que faz sentido Eu preciso fazer esse teste Preciso de um voluntário Aqui está a cela Alguém pega a cela Não mata ninguém ainda, não Espera um pouco Vamos rápido, gente Que o assassino quer matar vocês aqui Daqui a pouco Pula É, em nome da ciência, sabe? Em nome da ciência Realmente Se você estiver em cima de um cavalo E ele cair de queda Morrem os dois Você e o cavalo Depois de um dia de ciência De estudos De mortes e coisas Ainda assim O dia nasce mais uma vez Lindo como deve ser A metade está rolando Jesus amado Põe licença Eu vou dar uma mensagem Para o povo lá de cima É... Bom dia Aqui é a capa Tem um povo subindo E vai dar um probleminha Para vocês Bom dia seu careca E bom dia seu cara Do Minecraft Corram É um aviso importante Que eu esqueci de falar para vocês Meu Deus Isso aqui vai dar um problema Meu Deus Chegou dois caras para acabar É Isso aqui vai dar um problema Isso aqui É isso O careca ficou vivo Alexandre de Morar Meu Deus do céu O Matt Edstonic Que ia matar o amigo honesto Ele volta Meu amigo Isso aqui vai dar um problema É Que Deus o tenha O que eles vieram fazer O que esse cara vai reivindicar agora Corre muito lá para o membro Tamo junto Quê? Meu Deus Ele é... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele voltou Matou o cara Ficou vivo Incrível Isso foi um absurdo Meu Deus F F F Calma aí O careca Eles podem te ajudar Eles podem te ajudar Atrasa eles Atrasa eles Agora você vai ter que fugir Agora você vai ter que fugir Não tem mais bloco Calma aí Meu querido amor O cara tá se sacrificando Pra ajudar o cara O cara que ia salvar o mundo Do cavaleiro do apocalipse máximo Matt Edstonic Meu Deus Esse PVP tá insano Meu Deus Meu... F Meu querido amor Você se sacrifica... Outro cara Você lutou todo mundo Pra tentar matar o Matt Meu Deus E agora? A união faz a força Matt Edstonic Agora tem que fugir O povo se uniu contra ele Por mais que ele seja um dos melhores Do PVP A brincadeira é séria Porque agora são três O sacrifício de meu querido amor Foi importante Mas agora ele voltou A onça voltou A onça voltou Meu Deus F F F Ele tomou dano de queda F Nossa Se ele dar hit Agora no Matt Edston Ele vai ter que voltar Meu Deus Agora são dois contra um Opa Opa O coach vai morrer Tamo junto Tamo junto Achece essas pessoas Ilhadas na ilha F O Minion O Goat Hunter Foi morto Calma ele ainda tá embaixo Ele ainda tá na parte de baixo Opa E veio mais um E veio mais um Ele vai ter que fugir Agora são três contra um Ele já conseguiu matar outro Não Eram quatro agora Porque ele tinha voltado Ele matou mais um Meu Deus Ele tem que juntar todos Só que ao invés de ele juntar todos Eles vão fugindo Meu querido amor Vai lutando mais novamente Ele vai morrer O meu querido amor vai morrer Meu Deus O que vai acontecer aqui Meu Deus Ele vai precisar fugir Ele vai matar mais um Ele vai matar mais um Não ele não vai Eu não sei o que tá acontecendo Não sei quem vai ganhar Quem tá com vantagem Meu Deus Humilhado Agora tem que ter os dois E agora mais só Tem que focar em quem tá menos vida Que é o Manjiro O Manjiro é covarde Ele não bate Ele apenas foge Decepcionante isso tá acontecendo Se o Max fugir Não é covardia É justiça É dois contra um Deixa no hard É o fim do mundo Tem que deixar o fim do mundo pisco Tá agora sem justo Primeira morte Primeira morte E ele vem pra mais E ele vem pra mais O homem Que matou a todos Sobraram apenas 16 pessoas 16 seres humanos Que ainda estão vivos Como é que estão as outras pessoas? Barra 13 Lalé Barra 13 Lá ele Tem gente aqui embaixo Meu Deus Eu vejo lá em cima Os últimos players O cara matou Um dos caras mais perigoso Não dá Mano eles estão criando Uma ordem Pra conseguir sobreviver É o Matt Redstone Alexandre de Moraes não Alexandre de Moraes não Ele é muito forte Alexandre de Moraes não 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 Você é fraco demais Alexandre de Moraes Por que fez isso? Não viu que ele é o homem Mais forte desse servidor? Use no escudo Símbolo Do sangue Matt Redstone O cavaleiro do apocalipse chega Para avisar Sua chegada É oficial Todas as pessoas agora Podem vir umas as outras E ele vai para a casa Tem muitos homens lá embaixo Muitas construções Foram feitas Meu Deus Esse cara já tá fugi... Mano ele tá com tanto medo assim Ele tá fugindo legal Calma aí Mas tem um outro cara aqui Que já tá com diamante E ele tá descendo Ele vai atrás de mais pessoas É o fim do mundo Meu amigo Eu tenho péssimas notícias pra você Samu Rulado E Corim King Meu Deus Ele... Ele avisou a chegada É o fim do mundo É o fim do mundo Não Ai o que? Eles tão de boa Escolham um de vocês pra viver Senão os dois morrem Meu Deus O que que eles vão escolher? Cara a única chance é se os dois se virar contra eles Não acho que nem assim Escolhe quem pra viver Você escolhe quem pra viver Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu escolho eu Desculpe O Samu Rulado escolheu ele mesmo Calma O que que a calopsita vai escolher? Desculpa Samuel Obrigado pela ajuda Eu escolho eu Meu Deus O que que ele vai fazer agora? Calma aí Tem um cara aqui em cima O Thor tá pobre Pra salvar eles Meu Deus Ele tem teia Como ele tem teia Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu agora? É um pene Nossa ele colocou mais Ele colocou mais Ele tá muito miado agora Nossa Nossa A calopsita Você tem que ajudar agora Se você quer que Meu Deus O Thor tá pra matar o Magic Stone? Meu Deus Nossa Dois colava Dois colava Nossa Mano ele tá muito miado Comeu Ele vai ter que regenerar Ele vai ter que regenerar Calma aí Ele tá matando Ele tá tentando Ele tá tentando matar Nossa Ele ficou vivo Meu Deus Meu Deus Ele Ele veio pra tentar salvar o Cara Cara Mano O match de história é imorível Mas sobrou apenas Cinco jogadores Mogri esteve aqui Manda salve para Beru O que que ele tá fazendo aqui? O outro é Barra 13 Caramba Ele tá com Meu Deus Barra 13 Não olha atrás Mas É Tá um cara Atrás de você É Isso tá parecendo desenho animado Meu Deus F Perdão Lá Ele F Mais uma vítima Do apocalipse Do fim do mundo Do Ragnarok F O próximo Atp João 0 Calma aí Calma aí Como é que ele tem O que que Meu Deus Jesus Obrigado por tudo Obrigado pela vida Obrigado pelas pessoas E tudo mais Jesus me salva Jesus é vida Assinado João A todas as pessoas que morreram Amo vocês Ele está apenas aceitando a morte A morte A morte está chegando A morte está vindo Ele aceitou E abraçou a morte como uma velha amiga Meu Deus É o fim do mundo Calma aí Ele vai deixar ele vivo Caramba A morte tem sentimentos A morte tem sentimentos Pelo visto Ok Próximo O Arthur O Arthur Calma aí Ele subiu muito alto Meu Deus Calma aí Ele escreveu várias placas O que que é essa placa aqui Vamos trazer justiça O céu prometido será aqui Vamos fazer um lugar de paz Meu Deus O Matt está chegando O homem está chegando Caso eu Arthur morra Dia que eu sou o profeta E só queria a salvação para o povo Que Deus conforte o coração Deixa eu ler aqui De cada Desculpa Arthur Foi sem querer Cara Eu queria ler a placa Você estava no canto Foi sem querer F F F Não 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 O profeta Arthur Como é que é? Você tem algum motivo para viver? Eu só quero a paz Não quero guerra com ninguém É bom Ele não tinha um motivo muito válido Afinal Ele está falando com a própria morte Mano Sobrou poucas pessoas Vou ser justo Ok Trarei todas as pessoas Para o mesmo lugar Para um campo Das flores Seja o que Deus quiser Todos estão aqui Um homem que foi poupado Um homem que não foi visto E a calopo A calopsita ficou full dima Calopsita Será que você não tem uma espada não? Porque você já tem uma escuda Jogue fora toda a sua armadura Ele vai te subjulgar Não faça isso Não seja covarde Não faça isso Não Não Se corrompeu Quero todos aqui Vai ser um por vez Que vai acabar isso Apenas um vive Se matem Se correr vou matar Calma aí Ele tinha Ele tinha Ele tinha um machado Ele tinha um machado E ele não enfrentou Por que ele não enfrentou? João foge João foja E vocês Por que vocês estão se enfrentando? João A única esperança De vencer a morte desse mundo Corey King Meu Deus Eu estou vendo a história de um covarde Mate o último E você vive Eu tenho que ver como é que está o último João 025 Você não está vendo? João 025 Os dois estão indo acima de tu João João você vai ter que subir Não A sua chance era subindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o fim São dois contra um João 025 É dois contra um Você vai ter que fugir Nossa Quase Quase que você toma esse dano Meu Deus Nossa mas ele tem água Ele vai subir Eu estou com um leve pressentimento O pressentimento de que A batalha final vai ser lá em cima Os últimos três jogadores restantes Meu Deus O Corey King está subindo E o Mate está indo pelo outro lado Eles vão se juntar Se eu não me engano O Mate vai por aqui E quando ele chegar no topo Ele vai descer A última esperança do mundo A morte Quatro Corey King Que agora Está tentando matar o único sobrevivente João 0205 Membro do canal Foi tocado o sinal do fim do mundo O Corey King está indo para o lado Porque se ele cair Ele consegue ficar na água Pela segunda vez Corey King Caiu na água Ele continua vivo Ele desceu Ele está tentando matar o Corey King O Mate está descendo Tem que terminar com isso logo Ele tem que acabar com isso De uma vez por todas E pegar esse full E depois tentar enfrentar o Mate Redstone sozinho Meu Deus Meu Deus Ele caiu Ele caiu O primeiro foi morto O Mate Redstone está chegando O Mate Redstone está chegando O Mate Redstone está chegando Meu Deus do céu Ele vai chegar É o fim do mundo É o fim do Meu Deus do céu Melhor jogador Contra o João E os bichos Nossa Meu Deus Um a um Meu Deus Eu não sei nem o que pensar O Mate começa a fugir Mas ele está começando a pegar mais dano João dá mais um hit A morte é muito poderosa João Não Não F Meu Deus Os elais Os elais João versus Mate Redstone Ele está sem armadura nenhuma Meu Deus do céu O Mate nem está batendo direito Ele Ele está sem armadura nenhuma A propicia deve ser cumprida. E ele se matou. A morte se beneficia dos covardes, pois são mais fáceis de usar como peão, mas admira os fortes que lutam pelo mundo em que vive. Ele escreveu um livro. Morte. Adeus. A partir do momento que a live finalizar, o mundo vai acabar. Senhores. É oficial. Pra acabar de uma vez por todas. O fim do mundo acabou.